Música Olá a todos e sejam muito bem vindos aqui ao canal Então o vídeo que eu vos trago hoje é basicamente uma lista de sugestões de coisas que podem fazer agora durante a quarentena Ou seja, não podemos ir de casa, não sabemos o que fazer Não há provavelmente a opção de simplesmente ir para a rua passear porque nem isso podemos fazer Então aquilo que eu fiz foi compilar uma lista com algumas ideias de coisas que eu já costumo fazer quando estou em casa Com algumas outras que fui ir buscar na internet e pessoas que sugeriram Coisas que eu acho que seria engraçado aproveitar este tempo para fazermos agora Eu sei que estar em casa trancada, especialmente para quem tem crianças, não é nada fácil Não poder ter a vida normal, a rotina de sempre, não é fácil Ter que adaptar trabalho, escola, eu compreendo imenso Tal como eu, há pessoas que sofrem de ansiedade e que lhes destaca o histórico imenso de estar em casa Mas temos que pensar que é um esforço que vai valer a pena E por isso este vídeo hoje é para vos alegrar, para vos dar algumas ideias do que fazer enquanto estou em casa E espero muito que gostem E já sabem que podem sempre deixar as vossas sugestões na caixa de comentários Que eu vejo todos e tento responder o mais rapidamente possível E estou a tentar fazer os vídeos que vocês também gostavam de ver Por isso, já sabem, se querem ver algumas ideias do que fazer durante a quarentena, é só continuarem Então, o número 1 será listas Eu sei que isto parece um bocadinho redundante Mas a verdade é que nós agora mais do que nunca estamos a perder por completo os nossos hábitos de rotina Seja a nível de horas de deitar e dormir Seja a nível de como trabalhar, como estudar Quais são as nossas prioridades O que é que gostaríamos de fazer E aquilo que eu vos aconselho é criem uma lista Comecem a criar objetivos que gostavam de atingir Seja ao fim do mês, ao fim da semana e principalmente ao fim do dia Isto deve ajudar a desconstruir as coisas que vocês querem fazer E de torná-las mais alcançadas Eu aconselho, seja listas à mão ou no telemóvel, por exemplo Há uma app chamada Wonderlist, que eu vou deixar aqui também Que ela é ótima Por YouTube, criar várias listas Podem adicionar alarmes Datas previstas para a conclusão Tentem fazer listas de variedíssimas coisas Por exemplo, amanhã vou arrumar a cozinha, vou arrumar o armário Listas de filmes que querem ver Listas de séries, listas de músicas Há tanta coisa Simplesmente ajuda-vos a organizar a vossa rotina A tentar mantê-la e a não perder completamente o controle Das nossas vidas, do nosso dia-a-dia Para que quando isto tudo acabar Seja mais fácil retomarmos a nossa vida Número 2 Organizar o armário Então, aquilo que eu tenho visto por todo lado no Instagram São pessoas que estão agora a organizar os armários Seja a trocar agora, por exemplo, que tinham mais coisas de inverno A trocá-las para a primavera Ou seja, por exemplo, a ver coisas que já não usam há muito tempo E estão a deixá-las para doar Que é uma ideia incrível Deixem-me que vos diga Agora mais que nunca, muita gente está sem receber Ou a receber muito pouco Não estão a conseguir comprar, por exemplo, roupa Para os filhos Ou para eles próprios E até precisam Por isso está uma excelente altura Para doar roupa que já não usamos Roupa que nós Que já não nos sentimos bem Ou que já não nos serve Por isso é uma excelente ideia de fazer agora Ou simplesmente organizar, por exemplo E eu sou aquela pessoa que arruma E passado o mês está tudo já misturado E eu gosto de ter as coisas, por exemplo Ou por estação Ou por cores Ou deixar tudo à vista Para não estar sempre a repetir a mesma roupa Agora é uma excelente altura para fazer isso Por isso, já sabes Número 3 Aprender algo novo Então, eu por exemplo sou culpada Porque eu sei falar português E inglês Tudo ok Mas eu há muito tempo que ando a tentar aprender alemão E eu começo Mas acabo sempre por ficar Nem a meio Passado uma semana já desisti Porque penso sempre Eu tenho coisas da faculdade Eu tenho coisas com a família Eu tenho Prefiro ver um filme Estar a aprender outra coisa agora E eu quando digo línguas Pode ser Aprender algo de artes manuais Seja aprender a dançar A maquiar A tocar um instrumento Há mil e uma opções agora Seja aprender a cozinhar Ou alguma coisa que vocês gostassem de fazer Agora há imensos tutoriais E imensas escolas online Estão a disponibilizar cursos gratuitamente Ou seja Nós agora temos o tempo Temos as ferramentas É só querer-nos Número 4 Preparar outfits Porque eu sei Hoje eu vou me pensar Ok, esta rapariga está maluca Está a pensar agora em investir-se Para nada Então Uma coisa que eu tenho falado imenso Com as minhas amigas E com a família e tudo é Quando isto tudo acabar Eu nunca vou saber como é que me hei de vestir Porque eu passo tanto tempo de pijama Para mim vestir-me normal é tipo Que raia que eu vou vestir As calças da gangue aparecem desconfortáveis E Não E eu sou culpada disso Eu todos os dias visto quase sempre um fado de treino Eu de manhã Visto um fado de treino Para ficar já com a mentalidade de Eu quero treinar Ou Eu quero ir correr Mas depois eu acabo por tomar banho E volto a vestir o fado de treino Ou vestir-me de pijama Ou seja Nós agora podemos aproveitar E por exemplo Olhar para o nosso armário Organizá-lo E começar a pensar assim Ok Então que tipo de outfits é que eu gostaria de me ver Quando acabar esta confusão toda Que roupa é como fica bem O que é que eu gostaria de ver como é Arriscar em lucros diferentes Experimentarmos Ver como fica Está a manter a nossa rotina E tentar manter algo comum Vai ser muito mais fácil depois E agora podem aproveitar E lá está Testar diferentes combinações Sentar lucros Que se calhar antes pensavam não Isto nunca me ficaria bem Acho que agora é uma excelente oportunidade Eu pelo menos Estou a pensar nisso Número 5 Fazer vídeos Vocês estão a pensar Ok Esta rapariga agora Só pensei em fazer vídeos Não Aquilo que eu estou a falar É por exemplo Usarem um snapchat Há outras aplicações Que eu se consegui Vou deixar na caixa de descrição Que por exemplo Tem filtros mega engraçados O Tik Tok Que agora tem coisas mega engraçadas Para antes de sairmos E não precisam de publicar nada Vocês podem por exemplo Fazer vídeos de género YouTube E mandar por exemplo Para amigos Família Divertirem-se entre vocês Trocarem coisas engraçadas Grandotas Para nos querermos simplesmente Um bocadinho Ou então podem fazer como eu Que decidi com isto tudo Como tenho tempo Começar o meu canal de YouTube Finalmente Começar a investir no Instagram Fazer sessões fotográficas em casa Que agora também está a sair Imensos vídeos De sugestões de fotos Podemos tirar sozinhos Basicamente Divirtam-se a vocês Aos amigos A vossa família Com coisas parvas Ou com coisas mais sérias Se quiserem dar informação Se acharem que há algo Que gostavam de partilhar Por que não? Agora mais do que nunca Têm tempo Número 6 E é algo que eu tenho Tentado fazer um bocadinho Mas ainda não Chega bem aquilo que queria Que é cozinhar Muita gente não faz ideia Basicamente se quer Como estrelar um ovo Digamos assim Outras pessoas Simplesmente gostavam de Avançar Não é? Começar a cozinhar Pratos mais complicados Ou então Sobremesas Sei lá Imensa coisa Eu conheci Imensa gente Que simplesmente Não sabe cozinhar E que está a aproveitar Este tempo Para novamente Aproveitar aquilo Que nos estão a dar A informação toda Para começar a aprender Por exemplo A Felipa Gomes Tem um excelente canal E ele vai publicando No Instagram Receitas E coisas muito simples Por exemplo O pão dela É incrível Faz-se facilmente em casa Seja coisas Por exemplo De pastelaria Aproveitar agora este tempo Com os miúdos Não é? Muita gente Sai em casa Sem saber o que fazer E por exemplo Pouso a fazer pão Que é uma coisa assim Que é só fazer a massa Decoração de biscoitos E bolachas Decorar queques Seja o que for Aproveitem agora este tempo A aprender a cozinhar No Pinterest No Tik Tok No Youtube No Facebook No Insta Em todo lado Há mil e uma Sugestões de receitas De como fazer passo a passo Por exemplo Na minha conta de Pinterest Tem lá Um álbum Com diferentes pastas Que é Pastas Que é Sobremesa Sobremesas proteicas Vegan Vegetariano Pratos simples Tentem agora Eu acho que é uma oportunidade Para aprender a cozinhar Eu pelo menos agora Vou tentar Por exemplo No que toca a pão E essas coisas Estou agora a tentar fazer mais isso Então E agora Número 7 Isto é o que vocês vão dizer Essa minha vida está louca Porque isto é o que toda a gente já faz Que é ver filmes E séries E eu sei que toda a gente está a fazer isso Mas aquilo que eu quero dizer é Não o façam o dia inteiro Novamente Definam uma rotina E estabeleçam algumas horas Ou um período máximo De tempo Para ver filmes e séries E agora Comecem a apostar Por exemplo Se calhar Num género Que nunca teriam apostado antes Ou algo Pensaram Não Isto não faz todo o meu tipo Não é isto que eu gosto de ver Tentem ver coisas diferentes Ou então rever clássicos Por exemplo Quem tem novamente crianças em casa Por que não mostrar os clássicos da Disney Que nós antes vimos Quando éramos mais novos Mas é uma boa oportunidade Para partilhar um bocadinho Daquilo que nós víamos antes Ou então Lá está Rever filmes que nós gostávamos Eu gosto de fazer Meio Tornos de Harry Potter Podemos ver filmes novos Que são sempre a ser filmes novos Agora na Netflix E HBO Mas lá está Estabeleçam um período máximo Não se colhem à televisão O dia inteiro Vai ser criar playlists de música E vocês já viram as marcas Não tenho grande piada Mas eu pelo menos sou aquela pessoa Que quando vai correr Quando vai treinar Quando vai estudar Fazer seja o que for Eu gosto de ter sempre música E muitas vezes Para mim quando estou a treinar O que mais odeia é ter que parar E escrever a música que quero E depois até pego a concentração Ou mesmo quando estou a estudar Ou seja Agora estão a sair imensas músicas novas Têm no Spotify Já playlists criadas Que vocês podem basear-se nelas Ou então simplesmente segui-las Ou mesmo para Apple Music E Youtube Criar playlists de coisas Que vocês acham que funcionam melhor com vocês E então A próxima coisa que eu vos sugiro É fazer uma videochamada FaceTime Como preferirem chamar Agora como nós estamos Com a nossa família Por exemplo Na altura de Páscoa O domingo que ramos já passou E eu pelo menos gostei imenso A mim não estar com a minha família Porque era basicamente uma tradição Estarmos todos juntos todos os anos Mas infelizmente não é possível Não é? E nós temos que tentar Levar isso para o melhor lado E por exemplo Porque não fazer videochamadas Por exemplo Pelo menos uma ou duas vezes por semana Com as pessoas que vocês costumavam estar mais Com família Neste caso Por exemplo Com o domingo Páscoa Diguem aos vossos padrinhos Digam um olá Têm pena de não poder estar com eles Ou se não forem aos padrinhos São um familiar mais próximo Com quem já não falam há algum tempo Ajudem-se Se sou bem de alguém que precise Parece que não Mas isso é uma altura Em que muita gente Que sofre ansiedade Por exemplo eu Sabe bem Falar com pessoas Que conhecem Família Com alguém que se lhe já não falavam há muito tempo Verifiquem Naquelas pessoas Que se calhar não têm tanto contacto Porque podem estar a precisar de ajuda Não sei Acho que nesta altura Mais do que nunca Temos de procurar ajudar os outros E porque não Fazer uma videochamada Uma chamadazinha às vezes É tudo aquilo que vale Porque é preciso E então Esta próxima dica Vocês vão achar mega seca Mas para quem está a ter aulas em casa Vai achar isto Vá lá Minha Muito interessante Que é como estudar Ou trabalhar Seja o que for Durante este período todo Eu falo por mim Que está a ser muito complicado Porque a preocupação Está sempre presente É uma altura Lá está Mantemos sempre aquele bichinho Trás da orelha a falar O que nos pode dificultar imenso Manter a concentração Aquilo que eu sugiro basicamente É Lá está Depois de criarem o vosso horário Por exemplo Das nove Ou das dez Até ao meio-dia Eu vou escutar isto Pausa para almoço Descansar Mais uma hora e meia Ou duas de tarde Vejam obviamente Quando é que têm aulas Ou quando é que têm reuniões Com os patrões Ou horários a cumprir Não é E tentem definir já isso Outra coisa que vos pode ajudar Que eu tenho utilizado imenso agora É post-its Ou seja Deixar numa zona Que eu sei que passa Algum tempo do meu dia Coisas que eu tenho que me recordar Que preciso me lembrar E que muitas vezes até me escapam E uma coisa ainda mais importante Acima de tudo É definir uma zona de trabalho Porquê? Porque uma coisa Que as pessoas não associam É que o nosso corpo Vai associar um espaço A uma determinada tarefa Se nós viemos para o nosso quarto E estivermos aqui Para relaxar Para dormir Para nos arranjarmos O nosso corpo Quando entra aqui Lá está Vai relaxar Os nossos níveis de ansiedade e de estresse Se calhar vão diminuir E é por isso que muita gente Vai para o quarto Quando quer estar sossegado E se nós definirmos um espaço Para trabalhar e estar concentrados Vai-nos ajudar imenso A quando iremos trabalhar ou estudar Ir para aquele espaço E vamos conseguir focar mais rápido Mais facilmente E vamos estar mais alheios A outras distrações Agora A próxima dica é Ler Vocês deviam Devem E deverão sempre ler Porquê? Ler é uma forma Nós conseguimos manter o nosso cérebro Longe dos ecrãs Ou o que é que podemos ler no nosso iPad Ou ler Naqueles Eu não sei como é que aquilo se chama Que basicamente são destinados Já para termos livros Também são uma ótima alternativa Para não estarmos a gastar papel Não é? Mas tentem Quando estiverem Se for esse o caso Tentem por exemplo Desligar da internet Desconectar Outra coisa Por exemplo Eu gosto muito de livros de ficção científica Ou por exemplo Livros de José Rodrigues dos Santos São livros ótimos E que me ajudam imenso A abstrair O que é que isso acontece? Nós agora Como estamos trancados em casa Até cabe-se uma coisa boa Porque Primeiro Não ficamos a queimar as nossas retinas Com tanto tempo de ecrã O nosso cérebro pode descansar um bocadinho Simplesmente ir para um mundo à parte Tentem Quando fazem esse tempo Desconectar um bocadinho De internet Notícias Tentem mesmo focar-se em ler Eu acho que é uma coisa Que toda a gente devia fazer E agora A próxima dica É uma das que eu mais gosto Que é basicamente Self-care Isto porque Eu não só adoro maquiagem Como eu adoro a rotinas Para a minha pele Seja para o corpo Seja para o cabelo Seja para o rosto E então agora Por que não fazer um género De sepaco caseiro Ou seja Experimentar fazer máscaras Atenção Cuidado quando digo Experimentar máscaras Não se ponham a fazer máscaras Com café E com limão Porque isso é horrível Para a vossa pele Mas experimentar fazer máscaras Por exemplo Fazer uma esfoliação à pele Começar a fazer depilação em casa Arranjar as unhas Eu por exemplo Perdi as minhas unhas já Com isto tudo Da quarentena Se quiserem maquilhar Se eu tenho de vez em quando Feito isso Que é de manhã Para dar aquele up Para eu querer Estudar Querer fazer alguma coisa De produtivo Para querer tirar fotos Para mim Para não sei Para tentar animar-me Seja fazer massagens Por exemplo Quem tiver uma banheira Por exemplo Tomar um banho de espuma Ou com um sizing Enquanto ver uma série Acender umas velas Ouvir música calmante Eu acho que agora Podemos fazer isso Mais do que nunca Próximo Que é um vídeo Que eu planeio fazer Futuramente Acerca disto Que é Exercício físico Eu desde há muitos Muitos anos Que Coste e exercício físico Desde pequena Que a minha mãe Me encoteou Esse coste Eu quando era pequena Dizia que ia ser bailarina Nossa senhora Eu não tenho jeitinho Para isso Mas pronto Eu gosto muito de dançar É verdade É uma das formas De exercício físico Que podemos fazer No youtube Eu já encontrei Eu já encontrei Imensas aulas De HIIT Que é Treinos de alta intensidade Intervalado Que são ótimos Para queimar calorias Rápido E de maneira Mesmo Eficiente Por exemplo De dança Lá está Ou podem optar Por começar agora a correr É uma forma de sair de casa Penhará que eu tenho gostado Muito de fazer Ou então Podem simplesmente Fazer Trenos pequenos Por exemplo Há um instagram De Raquel Antunes PT Vou deixar também aqui Que ela é ótima Ela está a dar imensas dicas De basicamente exercícios Que nós faríamos no ginásio E que podemos fazer em casa Tudo como coisas Que tínhamos em casa Ela dá a opção De quem tiver equipamento Obviamente Mas ela usa por exemplo As nossas carteiras As nossas malas Garrafões d'água Garrafas d'água Os nossos animais de estimação Se eles não quiserem fugir A sete pés Ela dá imensas sugestões De exercícios Para quem gostar Esse tipo De mais devalho De ginásio De musculação E eu totalmente gosto imenso Sei que a Helena Coelho E o namorado Também fazem Às sete e meia Um live Todos os dias Com exceção de domingo Em que basicamente Fazem um treino curtinho Entre 15 e 30 minutos Há imensos sugestões Agora também novamente No Youtube Pessoas que Dão aulas De dança Coisas que vocês gostem Dioga por exemplo Eu também tenho gostado imenso Para acalmar um bocadinho Acho que agora Devíamos muito apostar No exercício físico A saúde agora É muito 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 Importante Por isso Não se mantenham parados Eu sei que é complicado Estando em casa A única coisa que nós queremos fazer É comer e dormir E ver séries Mas Tentem sempre Tirar um bocado Do vosso dia E façam o exercício Eu acho que é mesmo Muito Muito importante Agora A próxima dica Eu achei mega engraçada E eu vi isto Acho que foi mesmo no TikTok Que foi uma família Que decidiu basicamente Fazer Uma noite Fancy Ou seja Vestiram Os seus vestidos Por exemplo De casamento Vestidos de ir a festas Ou fatos Ou o que quisessem E basicamente Fizeram uma noite Fancy Ou seja Vestiram-se a rigor Acenderam umas velas Comeram pizza Ou seja Comeram aquilo que tudo adeceu Mas vestiram-se todos Já notas Não é? Até havia Também Imensas mães Não é que a filha Não parava Que a filha não parava A querer esse vestido De princesa E não sei o que E a menina quis Se disfarçar Disfarçou-se Ou a outra Quis vestir Um vestido Que usou Quando foi fazer A menina Desaliança Ou seja Aproveitaram este tempo Já que não podem Ser de casa E não Vamos vestir Da maneira Que nos apetecesse Se nos apetecesse Vestir um vestido De cala Vamos vesti-lo E fazer assim Um jantar mais Requintado Dentro de casa Como pizza Ou que nos apetece É uma ideia Bastante engraçada E também assim Fora de comum Por que não? A próxima Tem muito a ver Com pessoas Por exemplo Que sofrem Muito de ansiedade E com Não sei lidar Com este facto De terem estar fechados E eu tenho Começado Há muito pouco Há muito recentemente A escrever Um género de diário E aquilo que eu faço É que tento Principalmente Fazer uma Não é bem uma lista É basicamente Expor Tudo o que é positivo Não pensar Nas coisas más Ou seja Eu estou agradecida Por exemplo Porque hoje Porque hoje Fiz uma maquilhagem Que gostei Porque hoje A minha mãe Treinou comigo Porque hoje Fui dar uma corrida E foi incrível Estou agradecida Pela minha família Que me apoia Coisas assim Tentar trazer os Crenciamentos positivos Ao de cima Eu sei que muitas vezes É mais fácil Queixarmos e dizermos Que ok Isto não está a correr bem Porque é que isto Não está a acontecer agora Agora que eu só tinha planeado Uma viagem Não tinha a casa Não planeado Ou tinha uma coisa Importante planeada E foi tudo por água Mas é uma boa forma De acabar o dia Ou de começar amanhã Ler uma frase Muito motivacional E escrever aquilo Pelo que são agradecidos É uma boa forma De começar o dia Ok Chegamos ao fim De mais um vídeo Espero mesmo muito Que tenham gostado E eu vou deixar então Na caixa de descrição O máximo de informação Relativamente a contas Ou aplicações Que eu tenha mencionado Ao longo do vídeo Eu espero muito Que isto vos ajude A passar este tempo Eu sei que é um bocado complicado Subscrevam ao canal E assistam mais alguns vídeos Eu vou ver se faço Mais alguns vídeos De ministério Porque eu sei que houve Bastante gente que gostou O que quiserem ver Deixem nos comentários Eu também agora vou fazer Um vídeo que uma menina me pediu Relativamente ao exercício Físico e alimentação Que é uma coisa Que eu gosto imenso Sigam pelo insta Que eu também estou Deixando lá Por exemplo desafios E questões Receitas Coisas simples de fazer Lucros do dia Por exemplo Lucros da quarentena Que mesmo estou a chamar Por isso já sabem Fiquem por aí Subscrevam Deixem-me um goste de like Se gostaram deste vídeo E sim Vemo-nos no próximo Beijinhos